Mas é, tu compreste uns pacotes que metes na parede, na terra e com as sementes e assim... E tens a aplicação que te gera... Exato, exato. Que te gera... Que te gera, pronto, a plantação e quando tem a falta para voltar-se a regar e não sei o quê. Ou já, aposta na proteção, não sei o quê. Diga. E cada vez mais está na mão das pessoas que quererem cultivar as próprias coisas. Para sentar-te o sentido... Para lá ou para cá? Está no sentido. Está para a nossa espalha. Olha, para casa viemos a uma aplicação... Estou agora a passar... Olha... Sim, estou nesse sentido. Imagina que estás na frente. Estou a passar agora... E que... Que prédio? Sei lá... Micro-bairro, não é? Um micro-bairro, não é? Um micro-bairro, ou seja... Uma... Uma... Uma de casas, prédios, não sei o quê. E, basicamente... O que tu tens em casa? Mas é que tu estás a plantar, sei lá, tomates, nabos... Portanto, pôs lá na aplicação o que tens disponível. Tomates, virás. E vais à volta da tua localidade, ver o que é que o pessoal quer trocar. Tipo, tipo, crocos. Estás a ver? Deixa mais alimentos, tipo... Isso era o que se faz na aldeia do meu bisavô, que era... Era fazer-se a troca dos frangos, tipo, não sei quantos frangos. O meu avô chegou a trocar um porco, por frangos. Parece que a senhora... Esta senhora está zangada. É. Da que ela está? É tipo, vou-te explicar. O meu bisavô tinha a sua cena auto-sustentável. Ele tinha animais, ele tinha plantas... E depois ele tinha acesso à água da nascente da Serra do Caramulo em casa dele. Ou seja, ele não precisava de nada. Ele tinha ali um mundo. Então ele... Olha, diga-lhe que foi o trânsito. Diga-lhe que estava parado, claro. Os que ficavam menos boas para nós, comermos, davam os animais. Os animais cresciam a comer alimentos mais passados. Ficavam saudáveis. Quando chegava a altura, ele matava. Isso eu não gosto muito, mas... Ele matava, comia... E tinha ali, tipo, aquilo sempre... Olha, Bruno, tens de passar para aqui agora. Eu passei muito tempo com ele e vi como é que ele fazia. Sempre foi uma cena como... São quatro. 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 Ok, eu vou para a frente. Onde vais tu? Espera aí. Espera aí. Olá. Quantos são? Cinco. São cinco pessoas? Sim. O que é que... O que está a passar? É que nós estamos a filmar para o Festival da Canção. Está aqui a Amy Carol. Olá, é a Amy. Então não podemos entrar? Não, vocês podem. Quer dizer, vocês são cinco? São dois. Não são esses quatro? São quatro. É que eu tenho na Miranda, não é? Entrem, entrem, é, é, é. Temos a fazer um programa de televisão. Vá, venham, venham. Podemos mesmo? Podem. Um, dois... Ah, já viste muito melhor, hein? Estou, estive lá ontem, a vira semifinal. Vou ficar aqui deste lado. Estou ficando na press, na press team. Foi graças a isto que se deu o atraso. Foi também o trânsito, vem aqui para trás. Espera aí, puxa. Ok, vocês vão para onde? Nós vamos para a SBE. SBE, que é uma faculdade ali. Ok, ok. Pronto, olha, desculpa. Olha, foi por isto que não estávamos a... Não estava nada à esfera. Podemos? Claro que sim. Este tem de baixo. Não, não, não. Ok, eu tenho que... Estávamos a preparar a surpresa, já viste? A sério? A sério.